E curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo apitou ali o juiz, falta marcada. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Recebeu a bola. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Rafael. Lucas Fernandes. Tiquinho Soares. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Pô, você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar? Então, aproveita e chuta, pô. Só falta isso. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu o passe. A batida. Vai bem o goleiro para desviar. Opa, que beleza. Quase saiu um gol de placa. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para ele, sim. A posição é boa. Recebeu em boa posição. Olha a chance. Gol! Uma cacetada de longe. Um golaço espetacular. Incrível. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Mandou ela para frente. Abriu o jogo pela esquerda. Opa, que beleza. Lucas Fernandes. Felipe Bastos. O Goiás está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Juntos. Juntos.